Quando você chegou pra sua mãe e assumiu a sua sexualidade, ela fez um escassel? Fez. Porque a minha mãe é muito exagerada. As mulheres da minha família são muito exageradas. Ah, eu entendo. Tu sabe, né? Então, assim, quando eu falei pra minha mãe, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, na época eu tava mexendo com teatro, que é a maneira como a família fala quando tu não é famoso, né? E aí eu virei e falei assim, mãe, se eu tiver que beijar um ator em cena, eu vou beijar. Aí ela começou a chorar. Eu falei, deu merda, né? Porque cena é ficção, ela tá chorando. Quando ela sabia que é na vida real. Aí, nisso, ela foi pro quarto da minha madrinha e aí eu fiquei na cozinha com a minha prima e falei, prima, eu sou gay. Aí eu comecei a chorar. Aí eu fui pro quarto da minha madrinha com... Aí tava minha mãe, minha madrinha, aí eu falei, minha mãe virou pra mim e falou assim, então é isso, né, Rodrigo? Ela não falou, então você é gay. Ela falou, então é isso. Aí eu falei assim, é. Aí minha madrinha virou e falou assim, não, Ana, ele está blefando. Aí a minha... Aí minha mãe virou e falou assim, deixa, Solange, deixa ele falar. É isso? Eu falei assim, é. Quando eu falei é, minha mãe se jogou da cama e fez... Aaaaaaah! Nisso, um escândalo, meu padrinho veio na porta e minha madrinha é esporrenta. Meu padrinho chegou e falou assim, tá acontecendo alguma coisa aí, preta? Ela falou, é, amor. Nisso, ele já saiu, foi embora. Aí, nisso, minha mãe voltou e falou assim, eu só tenho uma pergunta, Rodrigo. É ativo ou passivo? Eu não sei. Mas aí você contou, mas você teve que fingir. Alguma vez você teve que fingir que um boyzinho que você estava pegando era seu amigo? Ah, antes de contar, depois não, né? E, na verdade, eu acho que assim, a minha mãe entendeu e sublimou esse momento de preconceito já existente na cabeça dela. Eu acho que hoje ela tem a foto, eu, ela e o meu marido no WhatsApp, sabe? Nós três. Então, assim, eu acho muito legal. E ela entendeu e hoje a gente, tipo, sabe? Família. Família, isso aí. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, que as pessoas sejam do jeito que vocês querem, porque a gente que é mãe, eu ainda não sou, mas eu vou engravidar. A gente idealiza a princesinha da mamãe, o príncipe da mamãe. Então, a gente cria todo mundo de Alice, né? E, às vezes, a gente quer botar os nossos filhos para conduzir a vida da forma que a gente quer, mas não é assim. A gente está aqui para educá-los e amá-los. E aí, as decisões dos percalços da vida, a gente vai ter que estar do lado para orientar, para estar ali, para segurar barra. Mas não para condenar. Você ama a família, você valoriza a família, você sente o desejo de ser pai? Muito, sinto. Na verdade, a gente já está... A gente conversa muito a respeito disso, essa vontade, porque é algo que você tem que amadurecer muito. A gente já tem sete filhos pet, a gente tem quatro cachorros e três gatas. Então, tipo, cria... E a gente já vê o trabalho que dá, se a gente quer viajar, se organizar, minha mãe vai lá para casa, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a criança é algo que te gera, imprime uma responsabilidade maior, dá um peta, cara. Agora, pai, dá um cagado. botar uma criança também nesse mundo cruel, é muito difícil, né? Eu ando com o meu útero coçando aí. Ai, calma, 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 calma. Ai, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Opa. Apresento a você, Amoara. Ó. Mas você está querendo também, Jojo? Tô, mas no momento agora eu não posso... Ó, minha filha, fica aqui, que você vai passar um pouco de fome, que amanhã o seu cão te dá mamar. Aproveitando, rapidinho. Marido, vem buscar sua filha, por favor. É teu marido? Ele está aí, ó. Leva. Leva sua filha. Leva sua filha, leva. Pode levar? Pode. E se prepare que mais tarde a gente vai fazer o menino. Gostoso. Desculpa, eu desconcentrei. Até eu quase desconcentrei. Você chorou. Esa é algo que faço isso aqui etara. É bom. Ele fica bem... Tudo se lhe recebe... 영é hinge.